Oi, tudo bem? Enneagrama é uma figura geométrica que representa nove tipos essenciais de personalidades presentes na natureza humana e nas suas interligações. Vou fazer um resumo para vocês em nove vídeos curtinhos e vocês podem se identificar com eles. Eu me identifiquei com alguns no começo, mas eu vou falar de luz e sombra. Então por muitas vezes você vai olhar para a sombra e vai ver uau, a minha sombra está mais para esse do que para aquele Enneagrama. É bem interessante. Nós temos que investir muito em autoconhecimento, porque a nossa missão aqui é ser o que a gente veio ser, né? O eu sou para a vida, o eu sou aí com relação aos meus talentos e o que eu coloco para a sociedade, para a minha família e principalmente o quanto eu estou satisfeita aí com a minha vida. Então o autoconhecimento é um passo primordial e impossível terceirizar. Então não adianta você você querer jogar essa bola aí para o terapeuta, para sua mãe, para o seu pai, para a sua mulher, para o marido ou seja lá para quem for. É uma busca única e individual que fortalece, que traz alegria, traz paz e o Enneagrama pode ajudar sim. Então vamos compartilhar informações, deixem para mim os recados aí, quem já estuda, quem conhece o Enneagrama das personalidades. É algo muito antigo, tá? Nem se tem registro certo da origem, mas os egípcios já tinham acesso a esse estudo. Os cabalistas, né? Sufistas, cristãos, então olha aí. Coisa é véia. Bora estudar. Até!